Chamando agora o nosso primeiro participante, Miguel, fazendo o Darth Vader de Star Wars. Rapazes, gente, muito amor. Vamos, rapazes. Rapazes, gente, muito amor. Ricardo, eu sou seu pai. Olha, se ele falar eu sou seu pai pra alguém, aí é perigoso. Então, pessoal, agora nós temos a segunda cosplay da categoria infantil, é a Maria, fazendo cosplay de princesa das meninas superpoderosas. Vamos! Parabéns! 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 Eu vou falar uma coisa, ele estava há anos planejando isso, eu convido agora ao palco que mirem, fazendo um jacaré mago lutador de uma fantasia baseado no Fritz de Haramati. Um aplauso! Ficou bem empenhado. Obrigado. Ano após o ano, ele fala, eu ainda vou fazer cosplay de Fritz. Bom dia. É o cosplay do Roger, cara, ele é o símbolo do Haramati, o jacaré. O cosplay do Roger. Roger ganhou. Roger em miniatura. Ele mesmo. Então, pessoal, assim fica encerrado o concurso infantil e agora eles vão dar início ao concurso tradicional cosplay, o desfile, no caso. O adulto, né, no caso? Isso, adulto. Bom dia, então, como nosso primeiro participante, chamo Yuri Gabriel, fazendo rira no conta de High School of the Dead. Perdão, Star Wars. Sit de Star Wars. Três nomes. Sit. Palmas! E agora, entrando ao palco, o nosso segundo candidato, o Lion fazendo rira no conta de High School of the Dead. Agora é a sete. Animação, gente. Vamos, vamos agora. E agora? 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 Pois bem, então, chamando agora ao palco, nossa terceira participante, Larissa Toste. E agora? E agora? A gente tem uma diferença muito. A gente tem um aqui, né? Pensem o outro aprender. O outro é uma cera. A gente tem um ali, né? A gente tem um ali, né? A gente tem um ali, né? Agora, andando ao palco, temos a nossa quarta candidata, a Paula, fazendo o pop de League of Legends! Agora, a nossa quinta candidata, vem de longe, vem lá de Curitiba, a Giovanna Auella E agora tem, fazendo agenda de roll! Podem bater bola, gente, porque é gol! Me fala aí, quantos daqui jogam o gol? Não tem mais o que fazer, não? Agora, antes daqui, joga o UOL e tem uma namorada. Quatro, são quatro. Cinco, opa. São seis pessoas. Ok, ok. Vamos diminuir, né? Vamos diminuir. No mínimo, joga junto. Tá tudo duro. Ok, então. Chama agora ao palco a sexta participante, Júlia Bé, fazendo um Iko Yazawa de North Life. Aplausos! Nikoni, Nikoni! Olha, é triste porque, tipo assim, eu deixei rodar um bom tempo daquele vídeo de Nikoni por uma hora. Ok, agora temos a nossa sétima candidata, Akira, fazendo o Nik... fazendo o Yukini de Nagami. Aplausos! 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 Ação de bala, gente! Agora, a nossa nona candidata, a Yaskara fazendo M.I. E a Yaskara. Palmas! E Pen, Shinidenido. Você não manja das referências Ok, só teve um atropelado ali Perfeito, então Convido agora ao palco o nosso décimo Massiflite, Luan Veixeira Fazendo o Sasori de Naruto Palavra, gente, por favor Agora, entrando a pauta, nós temos o nosso décimo primeiro candidato David Cesar fazendo bisouca de Hunter x Hunter Palmas Palmas pra ele, gente Olha, toda vez que eu vi o sol e Hunter x Hunter tinha aquele arrepio Você pode, se você vê ele Ou ele vai te assediar ou ele vai te matar Eu acho que ele vai te matar Porque tu é fraco Vamos depois fazer o x1 Vamos ver quem ganha Vamos, vamos, bora Partiu Tá legal, então Olha só que curioso Que eu quero depois sair Tá bom, então, vamos lá Décimo segundo participante Elaine faz um M Superstar de Grand Chance Agora, entrando ao palco, direto do mundo Pokémon Temos Emerson fazendo Rostei de Ash Aplausos, gente, por favor Vamos Ok, então Convido ao palco Nossa décima quarta participante Letícia Fazemos Ráximo e Nico de Boca Loge Aplausos Aplausos Agora, entrando ao palco, nosso décimo quinto candidato O Rod, fazendo o casco de Professor Snape Melo e Patrick Aplausos 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 Ele vai ver só, ele vai ver só Ele vai ver só Agora, desse jeito, Ariel Chamando agora, o décimo sexto Partilante Eduardo Fazendo Harry Potter de Harry Potter Um abraço Agora, nós vamos ter uma dupla Desfinando de George Pizarre Adventure A Jack Senpai E o George fazendo Puxa Jota e Higashi Katajosuke Um abraço, um abraço, um abraço Um abraço Ora, 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 ora Ok, então No caso do F1 novo participante, Victor Fazendo o saio do D0 do Tsukraima Vamos, gente, por favor Pessoal, vocês tem tempo Tem 30 segundos Pode aproveitar o espaço Nossa, não precisa ficar tímido Agora, eu pergunto pra vocês Vocês querem brincar na neve? Não, não, não é a Ana Mas vocês querem brincar na neve? Porque agora nós temos a Bruna Fazendo o cosplay de Elsa de 12 Aplausos 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 Edu, 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 Edu Eu posso fazer o Sexy no Jutsu? Não? Não? Tá bom Então, pra quem sabe eu já fiz Naruto Sexy no Jutsu Eu fiquei muito gata Agora, nosso subjeto no quarto Eu não quero ver isso Eu não quero ver isso Eu não quero ver isso de novo Eu te mostro depois da minha Não? Nosso vigésimo quarto participante Desculpa É o Sasuke de Naruto Aplausos 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 Aplausos